Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia! Olha, há exatamente um ano, eu quero acreditar que o número de pessoas chegando no Hospital Tibera Nunes com problema de saúde reduziu bastante. Essa redução aconteceu porque a melhor maneira de evitar doença é tomando vacina. A melhor maneira de evitar o hospital é não adoecendo, né? E foi exatamente em 27 de setembro, de novembro aliás, do ano passado, que foi criada essa empresa que representa um divisor de águas na saúde do floreanense e de moradores da região. A Imunizar Floriana, porque ela cuida da sua saúde de maneira preventiva através de vacinas. Olha só, vacinas, teste do pezinho, exame laboratorial, teste alérgico, prevenção papanicolau, consultas prenatal, acompanhamento, parto imunizado, consulta puerperal, consultas médicas e dentre outras que não constam aqui, mas que a Imunizar oferece. Um ano de atividade, então vamos falar aqui com a doutora Thais, para que ela faça a avaliação desse período de atividade, e com toda certeza é uma avaliação mais do que positiva pela importância. Bom dia, doutora. Bom dia, seja bem-vindo, já não sei. Me permita antecipar, feliz aniversário da empresa, viu? Verdade. Doutora, 365 dias, né? Que avaliação a senhora faz das atividades desenvolvidas nesse espaço de tempo? É uma avaliação muito positiva, porque a gente sempre fala que a gente quer o melhor para a nossa população e região, e hoje a gente conseguiu, né, com o ano, trazer esse serviço aqui para Floriano, que antes não tinha, a gente trouxe. É um serviço que eu sou apaixonada, porque eu já trabalhei com vacina há muito tempo, e hoje a gente tem o prazer de ter também as vacinas particulares, né, com ótimos planos. Às vezes as pessoas acham que é um valor muito caro, mas não é ele. Aqui a gente dá toda a segurança para o cliente, principalmente agora no aniversário da imunizar, que nós estamos com um desculpa muito bom. E a imunizar, ela não para só por aqui. Por quê? Porque aqui ela tem pediatria, tem fono, vamos receber agora a nutricionista pediátrica, tem também o espaço da saúde da mulher, que é a prevenção, e o pré-natal também. Então a gente tende, sim, a melhorar, a buscar cada vez mais serviços novos para a nossa princesa do sul, né? Bom, então a questão da vacina é só um dos itens, porque na realidade aqui é uma instituição de saúde praticamente completa, principalmente na prevenção, né? É, na prevenção, né? Quando a gente fala em prevenção é justamente isso. O que a gente costuma falar, J.C., vamos ver aqui na sala de vacina, né, para você ver um pouquinho a importância de que é uma sala de vacina, né? A gente tem um freezer aqui completamente adaptado. Lembrando que todas as vacinas, elas são monovalentes, ou seja, uma vacina, ela vem específica para o cliente, não existe vacina de 10 doses aqui. Para não perder, talvez, a eficácia, a segurança, tira, coloca de novo, não. Ela já vem aqui na caixinha própria para fazer imediatamente no cliente quando ele chega aqui. Lembrando também, J.C., eu vou passar aqui, aqui a gente tem uns produtos materiais que diminuem a dor, né? Que é o ruso, essa belinha aqui, ela é fantástica, ela diminui em torno de 80% a dor na hora da aplicação, tanto em adulto quanto criança. O pique-look também. E logo uma técnica aqui que toda a nossa equipe muito boa utiliza, né? A gente tem o show febre, que é para diminuir a febre também. Nós temos aqui, ó, os óculos 3D, né? A criança já com 4 anos, ela assiste e ela não consegue sentir nada. É incrível essa técnica. E cada vez mais a gente vai melhorar. Tem uma técnica que ela vai chegar, que ela é simplesmente maravilhosa. Vou deixar para a gente fazer essa matéria depois, porque ela é fantástica. Então é isso. Imunizar está aqui, protegendo sempre quem você ama. E venha, se tiver dúvida, a gente sempre fala, tem dúvida, mande um cartãozinho para a gente, no telefone 994-648057, pode mandar perguntando, mandar a foto do cartão, que a gente faz esse esclarecimento. E convido você, amanhã, a partir das 9 horas, para dar uma passadinha aqui na Imunizar e conhecer todos os nossos serviços. Bom, a gente percebe no ambiente que muito vale ser a instituição de saúde, mas parece até um ambiente de festa. Deve ter trabalhado para as crianças, tem brinquedo, tem tudo. E no dia D, que é 27, como é que está a programação? A programação amanhã, o dia inteiro, nós estaremos aqui recebendo você. A gente vai ter um brinde, né? Um sorteio surpresa no final do dia. Então você tem que passar aqui para receber o seu papelzinho. que nós vamos assim estar sorteando dois brindos, um para a menina e outro para o menino. E também vamos estar entregando alguns mimos aqui da Imunizar, vai ter algumas degustações aqui, até porque estamos muito limitados, por conta da pandemia, mas todos estão com o critério, conforme a vigilância sanitária permite. Eu sempre falo, a Imunizar faz aniversário, mas quem ganha é você. Maravilha. Doutora, mais uma vez, parabéns, não somente pelo primeiro ano, mas pela maneira como vem trabalhando esses 365 dias, tá bom? Verdade, eu que agradeço, JC. Você é uma pessoa muito querida, tem uma visão geral. E as pessoas, elas gostam de assistir o JC, porque essa parceria é muito importante, imunizar o JC, então a gente agradece, sim, e tem dados resultados fantásticos. Maravilha, então. Gente, só para encerrar, deixa eu falar o seguinte, eu vim aqui. Quem assistiu a gente pela manhã, eu falei o seguinte, que não tomo vacina da China nem que taca. Só que como eu não tenho conhecimento, eu vim aqui para saber, doutora, eu tomo essa vacina ou não, quando ela chegar? A resposta que ela me deu, vem aqui e pergunta para ela, tá bom? Muito obrigado. E você quer saber se deve ou não tomar a vacina da China? Aqui não tem, claro, que está em teste, né? Isso aí é claro. Mas sobre vacina, se você quiser saber, doutora Thaís é especialista, tá vendo? Portal JC, 24 horas, com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.